Rapaziada, é o seguinte, acabamos de ganhar o carro. Tá banho a claridade? Tá, tá bom. Acabamos de ganhar o carro aqui e é o seguinte, Adão. Nós vamos pra Londrina dirigindo o bicho. Tá ligado? A via é uma teleba, né? É, então eu quero que você grave em tudo. Eu acho que ele vai, mano. Ele veio de boa. Espero que vá. A gente vai pegar o movimento, tá? Então bora, eu vou. Ó, o mais legal de tudo isso, mano. Vocês podem achar que eu tô de caô, mas ele pega de primeiro. Olha esse aqui. Bateu, pegou, papai. Já pegou. Só a margem aqui que eu apanho um pouco, mas é normal. Esse carro, cada carro tem só nível, né? De embeagem, né? De embeagem, velho. Olha, o Renato ainda ali. E vamos nós. Já pegou a ré certinho, já? Vamos. Fala dele. Eu quero que esse carro novo, né? Tu vai de carro raiz. Tchau, China, moleque. E cala aí, pera aí que falhou. Falha? Tela preta. Aí, ó. Tchau, China. Vai, eu te perdi o carro pro botão. Vai, tá perdendo. Vamos pra Londrina, ou não? Vamos pra Londrina, pô. Mano, o carro tá bom, tá ligado? Inclusive, nós tá numa outra cidade. E nós vamos até Londrina. Você vai com aquele ciclão que você botou? Ah, acho que vai. A gente não veio no pelo, né? Ah, a gente ficou. Ó, o Kish tá lá, ó. Já levou no cuscão. Mano, é normal bater são, porque tem muita coisa ainda... Soltinha. Soltinha. Vai fazer, né? Acabar arrumar, tá ligado? Claro. Acabar arrumar. Só que, tipo assim, mano... Viado, por isso que o Renato falou. Vamos ver. Ele nunca me chamou pra gente do China. Raro, tá ligado? Daí ele, não, vai lá. Vamos lá no China, não sei o que. Bá, bá, bá. O carro do gordinho aí, ó. Ó, o carro do gordinho. Gordinho, tô levando teu carro. Olha lá. Tô levando o carro do gordinho, mano. Rapaziada, então que eu liguei o farol? Acho que ligou, ligou. Agora eu liguei. Daí, seguinte, mano. O Renato chamou, eu vim. Ganhei dois carros. Eu zoio. Ah, eu não quero um carro velho. Mano, eu não quero um carro velho. Pra nós ter que trabalhar. Um exemplo, um Elite, um Elite. A gente não pode ficar empenhado. Sim. Então eu não quero um carro velho pra gente ficar empenhado. Agora um carro desse aqui pra mim, pra mim andar, pra mim me divertir, fazer meus vídeos, é óbvio que eu quero. Tem uma respiração com esses carros. E eu lembro muito da minha avó. Minha avó tinha um Porsche U2. Minha avó é falecida hoje. Sim. Mas ela tinha um Porsche U2 e eu lembro muito dela. Então, naquele carro que pegou fogo lá, eu chorei no dia. Você tá lá, né, não? Sim, eu tava lá. Ficou realmente chateado, né? Ficou chateado, mano. Porque era um carro que eu queria que tirasse na fazenda. Eu levei pra nós nos divertir, fazer vídeos, tá ligado? E daí, quando pegou fogo, eu fiquei mal. E o Renato, o Renato lá falou bem assim, ó. Eu vou te dar um carro, e eu não botei em pé. Sim. Ele me deu o carro. Ninguém botou pé, né? Não. Então é isso aí, rapaziada. Cara, a gente vai sair daqui, que a pouquinho a gente volta com vocês lá nas colas. Fechou? Tamo gelando. Rapaziada, é o seguinte. Já estamos na cidade aqui, tamo retornando a Londrina. O carro tá de boa, tá filézinho, mano. Mano, e agora não bate nada, velho. Não, aqui não bate. No asfalto ele vai embora, mano. Ó, vai embora. Aí eu vou dizer um negócio pra ti, tá? Pode ser que eu esteja... Tô feliz com o carro? Tô, mano. Muito feliz com o carro. O meu pegou fogo, acho que esse vai pra fazenda. Vai fazer muita diferença lá na fazenda. Só que tu acredita que eu tô mais ansioso pelo gordinho? Sério? É, mano. Porque eu sei que ele precisa e eu sei que ele quer, tá ligado? Sim. Vai ficar muito feliz, mano. Ele não vai acreditar. Não vai mesmo. Não vai acreditar, já. Então ele chega amanhã de viagem. Amanhã eu acho que ele embarca de manhã cedo. E daí, ele embarcando de manhã cedo, eu vou... E o dia tá aí? E o dia de mal, né? Eu vou indicar... Aí, ó, o lamba ali afirmando. Vamos lá! De noitinha, não sei se eu pego ele de noite, vou ver como é que vai estar o clima à noite, né? Porque às vezes ele tem coisinha pra fazer, né? Sim. Já dá um dia fora de casa. Mas se eu for pegar e fazer esse vídeo com ele, mano, eu quero ver a reação. Não quero que tu veja lá, tá não? Tá bom, vamos embora, pô. Sabitinho é nóis. Eu acho que ele vai ficar muito feliz. Vai ficar mesmo, cara. Eu fiquei feliz de ganhar esse. Mas eu acho que ele vai ficar muito mais. Ele precisa muito mais que eu. Vai ser um carro pra ele fazer vídeo. Porque querendo ou não, ó, foi o Boto. Fui eu. Mas foi do Renato, mano. Então, tipo assim, o carro com o Renato deu pra ele, tá ligado? Sim. Eu só direcionei, né? Sim, só interrompa as mãos certas. É, só cheguei e falei, não, ó. Bota o orjinho dele. Ó, parar, pô, beleza. Então, vai dar um monte de vídeo pra ele. Ele tá precisando. Ele tá precisando ter um ânimo. Sim. Partiu Londrina, não? Partiu Londrina, pô. Partiu Londrina, que a boca já tá chegando, papai. Vambora. O carro tá totalmente a... Aprovado. Aprovado. Tamo aqui já de noite. Mano, ele já tá aqui em Londrina. Aqui já é Londrina. Aqui já é Londrina? Aqui na 10, olha. Aqui na 10. Mano, o carro... Mano, farol funcionando, pisca funcionando. Tudo tá funcionando. Painel. O desgraça. É, esse motoqueiro desgraça. Esse motoqueiro aí. A única coisa que eu vi, assim, que eu vejo muito, que isso... Até eu fico meio triste. É que os caras que tem um carro melhorzinho não respeitam o carro clássico, mais velhinho. Tá ligado? Os caras não respeitam. Sim. Tá ligado? Jogam em cima, pecha. Então os caras não respeitam. São peitos humildes. Mas também é o seguinte. Qualquer coisa bateu, velho. Cada um paga o seu. É o nosso lema aqui no carro agora. Bateu, cada um paga o seu e manda a multa. Manda a multa, manda a multa lá pra casa. É o seguinte, mano. Mas o carro tá aprovado, mano. Olha, estamos em Londrina já de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele lá. Vou deixar ele lá na casa do Renato. O Renato vai falar, ah, esse carro aqui, mano. Vamos deixar só amanhã. Porque amanhã eu vou lá buscar ele, daí. E vou levar ele lá na minha casa, mostrar ele pra minha mulher. Por favor, olha, vai ser uma trollagem, na real. Porque ela vai, tipo assim, eu vou falar, amor. O Renato me deu um dos carros dele. Ela vai achar que é o Scarline. Ah, que mais? Um Maverick. Um Maverick. O Avelar. Avelar. Talvez a Ferrari. Ela vai estar esperando um carro, mano. Eu vou encher a cabeça dela. Mano, o Renato quer me dar um carro, não sei o quê. E bapapai, bapapai. A hora que ela vem, que é isso aqui, bapapai. Vamos ver se ela é humilde. O pessoal vai ficar feliz ou não? Olha isso aí, Guizado. Estamos aqui à noite já. Estamos aqui no projeto. Não faço a mínima ideia de onde a gente está. Nós estamos em Londrina, estamos na Avenida 10, 30 de dezembro. Ah, Avenida 10 de dezembro. Tá bem. É, onde tem um zinho. Continuando, não sei onde eu tô. Ah, aqui tem um zinho de minha família. Sim, já. Então, vamos seguir os lá e estamos quase chegando. E o carro é topzé, amigo. Meu, confortávelzinho. É até vontade de dormir. É melhor que viagem. É um carrinho bom, mano. É confortável. Sim. Vai passar um Corsa agora. Só para vocês terem ideia. Passamos um Corsa. É, passamos um Corsinha aí, viu? Toma Corsa. Muito mais novo que nós. A caixa tá bem boa de marcha. Aham. Aí na frente. Acho que não. É o Lomba, é o Lomba. É a placa do Lomba. O carro do carro. Mas seguimos, então. Logo volta mais. Chegamos. Mano, eu vou deixar ele para o lado de fora de casa hoje. Mas amanhã, já bota ele para dentro. Sim. Chegou bem, né? Chegamos bem, mano. Vamos ligar o carro, ó. Eu faço só um teste aí, ó. Bateu, pegou. Bateu, pegou? Ó, bateu, pegou. Bateu, pegou. Bateu, pegou. Pelo amor de Deus, caralho, mano. Fecha os vidros do bicho. Aham. Porque senão eu vou roubar o meu carro novo. Fechar aqui, ó. Olha que legal. Peraí que eu deixo fechar o meu. E se eu fecho o tempo. Aham. Mano, ele veio bem na fé de Deus. Sim. Galera, eu vou sair aqui, ó. Nossa, que... O Lomba tá lá esperando nós. Ó, ele veio bem, mano. Veio de boa. De graça ganhar o carro. O que você achou? Fala a real. Não, ele tá filé, velho. Hã? O outro... O outro carro detonador, nós já gostamos. Ei, ele veio de boa de lá, mano. Você acredita? Ele veio de boa e é outra coisa? Só não tá funcionando os nifreiros. Não tá? E os pisca? Pisca que tá funcionando. As luzes traseiras, dianteiras, tá de boa. Tá de boa? Aham. Aí sim, né? Você tava bem louco dentro do carro, né? Eu tava sentando raimundo. O raimundo, mano. Olha só coisa aí. Os vidros erguem? Erguem. Os vidros erguem. Eu só não sei se vai trancar, mas acho que vai. Deve travar. É. Eu vou fazer isso agora até. Vamos, Anão. Ó, eu vou... Segura aqui pra mim, ó. Eu vou erguer os vidros agora do bicho aqui. O anão vai erguer de lá. Mano, tem umas coisinhas que tem que fazer. Normal. Ah, não precisa fazer nada, velho. Pra rodar lá na fazenda. Será? É. Não é que não. Eu erguei o vidro do bicho, né? E eu travei. Cadê a chave? Ó, travei. Vou fazer o outro lado lá agora. Agora é o anão lá. Mano, ganhei um carro, velho. Pra andar na fazenda. Mano, não. Não, e ainda, eu vou falar Priscila, ganhei um carro do Renato. Ela vai achar que é o... O Velar, o Skyline. Aí, na hora que eu vim, vamos dar uma volta. Vamos botar a bicha aí dentro e vamos dar uma volta. Ó, velho. Você vai aqui. Fechou o... Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Carro velho. Tem que fazer força pra fechar aqui. Esse aí não precisa. É bem de manhã. Fecha, ele bate ali o pininho. Aí. Mas quase deu ruim, hein? Quando eu vi a Federal parada lá. Eu gelei, né, Calvi? Nossa. Aí, pessoal. Perdemos o carro já. Mas tava esperando. Eu falei, aí, perdeu o carro. Falei, nossa, já vai perder. Já perdemos o carro, já entrei aqui, já entrei a chave. Sim. Mano, mas é isso aí, galera. É o seguinte. Agora, o próximo vídeo que vai sair amanhã vai ser eu mostrando o carro pra minha mulher. E eu vou falar. Eu vou falar a real. Vou falar, ó. O Renato me deu o carro. Tá ligado? O Renato me deu o carro e eu trouxe o carro pra casa. E eu quero saber que carro que você acha que ela vai achar. Eu acho que ela vai achar que é a Velar. É. Velar também. Velar? Acho que é a Velar. Então é isso aí, galera. Você curtiu. Primeira volta. O carro que o Renato me deu. Nunca me deu nada. Primeiro carro, mano. Uou! Deixa o like aí. Se inscreve no canal que a fazenda tá vindo. E agora nós temos o carro, hein? Agora temos o carro. Solta a magia. Fui!